2018 foi um 2018 muito bom, particularmente chegando a algumas marcas, como o terceiro zagueiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, conquistando títulos, tanto o Campeonato Mineiro quanto o Hexa Campeonato da Copa do Brasil, dois anos consecutivos, campeão da Copa do Brasil, chegando a 60 jogos na temporada, um ano muito bom, com uma regularidade muito boa. Para mim, chegar a essas marcas conquistando títulos, cravando cada vez mais o nosso nome na história do clube, é uma grande alegria, uma grande satisfação e uma honra muito grande estar vestindo essa camisa. Para nós também, em 2018, como equipe, como Cruzeiro, também foi um ano muito bom, de duas conquistas. É um time que já tinha uma certa experiência desde o ano passado, com a base mantida esse ano, jogadores de muita experiência, já vivido alguns momentos de mata-mata, que são jogos de muita estratégia, muita concentração, muita tensão, onde a equipe conseguiu suportar bem esses momentos e conseguir fazer novamente essa história, essa conquista de ser o bicampeão da Copa do Brasil, onde nenhum clube ainda tinha conseguido esse feito. É uma questão muito marcante para nós, assim, como grupo, como clube, conquistando esse hexacampeonato. Para nós, o levantamento do grupo foi muito bom, um ano muito proveitoso, onde o Cruzeiro se torna um dos maiores copeiros dos anos, com o maior número de títulos da Copa do Brasil. Com grande alegria, a gente comemora esse ano. Pude ter a experiência de jogar com o Dedé desde 2013, quando ele chegou aqui no Cruzeiro. Nessa experiência, nós fomos bicampeões brasileiros, jogando juntos, já conhecendo, já tendo esse trozamento dentro de campo, fora de campo. o entrosamento é muito bom também, a gente se dá muito bem, as esposas se dão muito bem, nós conversamos bastante. No momento que ele teve de lesão, nós também pudemos conversar bastante, trocar algumas ideias, pude conversar bastante com ele de algumas questões, sobre amadurecimento, sobre as questões, toda a que ele passou daquele drama todo, mas muito bom, a gente fica muito feliz da questão dele ter retornado, dele ter se recuperado esse ano e poder voltar bem, e a gente poder formar uma excelente dupla, onde as questões fora de campo, esse entrosamento fora de campo, ajuda muito na questão dentro de campo, onde a gente passa a se conhecer, ele já conhecendo as minhas características e eu conhecendo a dele. Às vezes dentro de campo, às vezes numa atitude dele eu consigo ter uma precaução e onde eu tenho uma atitude ele também, já tenho uma precaução, esse entrosamento é muito bom na hora da partida. Isso cada vez evoluindo, cada vez crescendo, ajuda bastante para que o nosso sistema defensivo tenha um grande êxito e a gente consiga fazer um bom trabalho nas partidas e cada vez mais evoluir. É sempre bom ter esse entrosamento, essa evolução do Dedé e participando junto ali é muito bom. O torcedor cruzeirense é sempre um diferencial, sempre é um torcedor que vibra, que bota a equipe para frente, que entusiasma a atmosfera do Mineirão, é algo diferente com o torcedor ali em peso, muitos jogos decisivos esse ano e muitas das decisões o torcedor que empurrou, que incentivou, que vibrou junto com a gente ali. A questão da hegemonia, muitas vezes quando nós fizemos aquele movimento, com os braços o torcedor veio junto, inflamou junto, isso é fantástico, essa hegemonia entre jogador e torcedor foi um diferencial para esse ano de 2018, que 2019 possa ser dessa maneira também, o torcedor possa vir junto, a gente nessa sintonia, para que a gente possa ganhar e conquistar os nossos objetivos e mais títulos em 2019. 2019 é o grande sonho da conquista da Libertadores, esse é o grande objetivo para 2019, é um campeonato muito difícil, mas é o grande sonho que nós perseguimos aí, como já fomos campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, campeões mineiros, e a gente poder conquistar esse título aí, para nós, seria muito bom, seria de uma emoção muito grande, e a gente vai em busca desse sonho em 2019, para que a gente possa tentar alcançar esse título na Libertadores e futuramente também o do Mundial, conquistando a Libertadores. A gente sabe que são jogos difíceis, jogos intensos, mas que a gente possa conquistar aí o nosso grande sonho. Queria deixar aí para o torcedor uma mensagem de final de ano, de muita paz, muita alegria, de um feliz Natal e um próspero ano novo, que um final de ano de muitas festas, de muita família, de muita alegria, que todos estejam essa hegemonia, essa paz dentro dos seus lares, que Deus abençoe de uma grande maneira, que 2019 possa ser um ano de muitas vitórias e muitas conquistas aí para a gente também. Um grande abraço, Deus abençoe.